Fala galera, Júlio Taldoro aqui e hoje eu vou falar com vocês sobre 5 emagrecedores top de linha, certo? Termogênico, que acelera o metabolismo, queima gordura e eu falei deles lá no meu Instagram, certo? Fiz uma enquetezinha, na verdade eu abri uma caixa de perguntas, se você ainda não me segue, arroba julietaldoro.farm, lá eu abri uma caixa de perguntas e teve algumas perguntas e lá perguntaram de queimar gordura, certo? E eu, lá eu falei dos 5 termogênicos, certo? Que aceleram e queimam gordura. Primeiro, eu falei da cafeína, certo? A cafeína era um estimulante do sistema nervoso, ajuda a aumentar, certo? A sua disposição, a sua cognição, a tensão, então ela é um estimulante, certo? Que melhora o seu condicionamento físico num contexto geral. Por que que eu coloquei ela como um termogênico? Primeiro, porque é o seguinte, se você fizer o uso da cafeína, você vai conseguir treinar mais, conseguir ter disposição para treinar. Então, se você está faltando disposição, faz uma alimentação correta, porque hidrata bem, bebe bastante água. Você está com sua fisiologia bem, lógico, passou por exames, beleza, está com a fisiologia legal, está sem disposição para treinar, faz uso da cafeína que ela consegue. Não recomendo usar diariamente, porque cafeína aumenta, os receptores de cafeína tem sensibilidade, então se você usar muito, você vai precisar de muitas doses. O segundo é o chá verde. O chá verde também é um estimulante, tem as catequinas, tem a cafeína, tem outros fitoquímicos no chá verde que aumentam a lipólise, a quebra de gordura. Então, eu gosto bastante do chá verde, e o chá verde ser usado tanto na forma de extrato seco, em cápsulas que você pode estar tomando, ou na forma de chá. Na forma de chá tem uma melhor concentração, então você pode usar ao longo do dia todo. Segundo, café verde. Certo? O café verde é rico em ácido clorogênico, em fitoquímicos também, acelera a lipólise, associado com a cafeína, o chá verde. O café verde tem excelentes resultados, então é o terceiro termogênico que eu recomendo. E o quarto é o citrus aurátil, que é primo do morosil, só que ele acelera o motebolismo. É o extrato da laranja amarga, ele também é excelente para poder queimar gordura. Então, eu te recomendo, não só ele, mas todos esses, um conjunto, vamos passar por último, o último é o gengibre, certo? Então, são esses os cinco. E o conjunto desses cinco medicamentos associados, você consegue obter melhores resultados, certo? Inclusive, já tem um produto, certo? Aqui no canal que eu falo bastante dele, tem vídeo falando do Lipofree Fresh. Vai ter link aqui embaixo para você adquirir o Lipofree Fresh. E ele é um conjunto desses cinco associações de medicamentos fitoterápicos. Então, vale muito a pena você fazer a utilização e acelera seu metabolismo, ter mais disposição para treino. Então, alguém me ligar aqui nesse exato momento. Não, vou nem atender agora, não. Vale muito a pena você fazer a utilização para conseguir aumentar o desempenho dos seus resultados. Lembrando que todo termogênico, ele vai acelerar um pouco a queima de gordura, certo? O resultado não está no termogênico, o resultado está no conjunto da obra. Treino eficiente. O que mais? Alimentação eficiente, inclusive. Eu já falei da dieta flexível aqui no canal. Vou deixar um card te ensinando a montar uma dieta passo a passo, como você calcula os seus macronutrientes. É importante você suplementar também os seus micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Então, vale a pena usar um polivitamínico de A a Z aí. E mudar, consequentemente, o seu estilo de vida. Hidratação, sono, isso aí tudo é um conjunto. Mas, fazendo a utilização do Lipofil Fresh, que é o conjunto, cafeína, chá verde, café verde, citrosaurato e gengibre, você vai conseguir potencializar o seu desempenho, tanto físico, cognitivo, desempenho motor do seu corpo, você vai conseguir ter mais tração para treinar. E tem todas as outras suplementações que você pode estar fazendo, que não vem ao caso de a gente bater um papo aqui hoje. Mas, esse é o vídeo de hoje, se inscreve no canal, curte esse vídeo, certo? É importantíssimo, a gente deu uma diminuída, desacelerou um pouco a postagem nos vídeos do canal aqui. Porque eu quero saber de você, mas o que você quer saber? A gente está em um processo de remodelamento aqui no canal. Então, se inscreve, curte e deixe um comentário falando assim, Júlio, eu queria assistir vídeos relacionados a X assunto, certo? E a gente vai trabalhando aqui e crescendo juntos. Não deixe de me seguir lá no Instagram, jurodeodoro.farm, curtir e compartilhar e é nóis! Bora para mais conteúdo. Tchau, tchau!